Eu tenho medo de que o Inácio tente fugir. Ele é impaciente, impulsivo. Não vai admitir essa injustiça por muito tempo. Você acha que ele fugiria da cadeia? Se perde a cabeça e comete essa loucura, vai estar assinando a confissão. Pode ser perseguido, caçado ou até... Esther, acalme-se. Você dormiu mal. Essa situação toda... Não dê ouvidos aos conselhos da insônia. O Inácio é estourado, às vezes imprudente. Mas ele nunca teve problemas com a lei. Ele não é irresponsável. Sou louca pelo Inácio. Só de pensar em viver sem ele. Esther, esse amor que você sente pelo meu irmão... Ele tem um espírito livre, Abelardo. Não vai suportar. Mas se fosse sozinho, se não a Márcio, se não fosse correspondido... Talvez comete-se um desatino, mas ele tem tanto a perder. Pensaria primeiro naqueles que o amam. Na nossa preocupação, na nossa dor. Sempre pensou primeiro nos outros. Sacrificou-se por nós, por nosso pai. Ele não admitiria a hipótese de sofremos por ele. Nada incomoda mais o meu irmão do que fazer os outros sofrerem. Talvez você tenha razão. Obrigada. Eu não posso me deixar abater desse jeito, senão eu vou enlouquecer. Eu desço com você. Eu não quero mostrar desespero às pessoas da casa, nem estar ausente. Eu tenho que me mostrar forte nesse momento. Eu já falei. Tire aquele lençol da minha cama. Salice, eu... Linho áspero, de má qualidade, me incomoda a pele. Quantas vezes eu já falei, Zumira? Os lençóis que Salice... Eu não quero saber. Vá procurar. Se estiverem molhados, que seque com ferro. O que está acontecendo, Zumira? Ah, esta chucra. Não entende. Não me dirigi a você, menina. É que os lençóis que Salice gosta estão todos pra quarar, senhora. O Otavinho sujou. Se não fosse tão indolente. Porque já era mais do que tempo. De fato. Uma pele delicada como a de Alice, dormindo em lençóis ordinários, capaz até de desfolarem. Não há nenhum lençol ordinário na Ouro Verde. Eu conheço bem. A fazenda é minha. Pode ir, Zumira. Aqui você obedece apenas a mim. O lençol não é novo, senhora, mas... Eu sei que você faz tudo da melhor maneira possível. Pode ir. Licença. Não lhe ensinaram que não é educado reclamar da hospedagem? O que os donos da casa podem pensar? Que não está satisfeita com o passadio? Prefere ir embora? Esther. O dono desta casa é meu marido. O dono desta casa está preso. Esse é o momento de crise. E a sinhazinha está preocupada com os lençóis. O Inácio está preso porque teve a triste sorte de se envolver com o mordinário. Além de reclamar do passadio, vai me insultar agora? Põe-se no seu lugar, menina. Mora aqui, de favor. Aliás, parasitas é o que não nos falta. Abelardo, pelo amor de Deus, eu sou indesejável nesta casa. Eu sou mulher do Inácio, irmã de Abelardo, mãe de Otavinho. E você? O que você é? Além de dona da casa? Você é muito egoísta, menina. Pequena. Mesquinha. Nunca amou, Inácio. Casou-se com uma estampa com título. Buscava nobreza e dignidade, o que nunca terá. Você é o Otavinho. O Otavinho está sustentado. Agora não, beleza. Pelo amor de Deus, leve esse menino daqui. Mãe do Otavinho. Aí está a prova. Você não é mãe, Alice. Nem irmã, nem mulher. Você não é nada. Não ama ninguém. Só usa as pessoas para atingir seus objetivos mesquinhos. Jamais olhou realmente, Inácio. Nem sabe o homem com quem se casou. Nunca moveu um dedo por ele. Só o traiu, o fez sofrer. E veio falar de amor. Acha que não ama, Inácio? Que não sou capaz de tudo por ele? Pois você vai engolir cada palavra do que disse. Eu mesma vou buscar essas provas que foram parar no cofre do meu pai. Deus sabe como. Eu vou provar o meu amor pelo Inácio, sim. Não soube se impor. Se quisesse mesmo, dava um jeito de mandar a Ana Bárbara para a corte. Mas ela está muito nervosa. E eu? Não estou? Esperei tanto por essa noite? Achei que seria só nossa como sempre quis. Mas eu sou uma idiota mesmo. Não passo de mais uma na sua lista de conquistas. Já me iludi muito, Gino. Fazer o quê? Me apaixonei? Deu a infelicidade de amá-lo? Você sabe muito bem que eu também a amo. Se me amasse de verdade, arrumava um jeito de ficarmos sozinhos. Praticamente meia-noite de nupces, Gino. E a primeira vez, me arrumei, me perfumei toda. Tudo para lhe agradar. Para que me desejasse mais e mais. Eu na ânsia de me entregar completamente, ardentemente. De ter nos braços um homem que amo. Quando eu ouço falar assim... Sim, eu não quero. Com ela na casa eu não quero, eu não consigo. Eu já falei. Se quiser, pode vir. Vem. Sou sua escrava, não sou? Pode vir. Faça comigo o que quiser. Mas não vai ser bom, Gino. Não vai ser como eu sempre quis. Como eu sempre imaginei. Como eu a quero. Como eu a desejo. Vou deixar a Bárbara para ficar com você. Vai me deixar? O que é que você está dizendo? Me deixar? Me abandonar por causa de uma escrava? Eu nunca pensei que eu fosse escutar isso. Você escutou mal, Bárbara. Eu escutei muito bem. Não, Bárbara, eu estava dizendo para ela, para ela não abandonar você, mesmo depois de alforreada, para ficar, porque você gosta muito dela. Eu estou vendo quem gosta muito, muito, muito da minha dama de companhia. Seu cachorro sem vergonha. Um casamento de tanto tempo e você atira pela janela por causa de uma escrava. Calma, Bárbara. Eu vou acabar com você. Eu te perdo, Gino. Eu vou te matar. Você vai me machucar, Bárbara. Eu não vou te matar. Não, Bárbara, não fica bem para uma baronesa. É uma baronesa mesmo. Eu sou uma baronesa. E você não passa de um mascate. Ele é um mascate e vai apanhar. Eu vou arrancar o couro dele. Não, Bárbara, pare. Eu estou lhe mandando. Você pode mandar nos seus escravos, nos seus empregados, mas numa baronesa nunca. Uma baronesa, Bárbara. Gino hipócrita, mentiroso, falso. Não me deixa falar. Não, você não vai falar. Não vai falar. Não vai falar. Eu não quero ouvir uma palavra sua. Fica aí. Fica aí com a sua escravinha. Você não merece uma baronesa, Gino. Não merece uma baronesa, seu mascate. Vai atrás dela, Gino. Ir atrás? Claro, essa situação... Ela pode acabar com você. Vai. Vai. Você entendeu, Alba? Pare de pensar que eu sou uma idiota ou surda, Gino. Foi como eu disse. Foi como eu vi. E nunca mais coloque um dedo no meu corpo de baronesa, seu mascate imudo. Bárbara, não é possível que justamente você vá pensar que eu... Queria e quero aquela escrava branquela. Eu estava cega, mas ainda bem que Deus tirou a venda dos meus olhos. E agora eu posso ver você, com uma baronesa ao seu lado, dividindo o próprio leito. Prefere ficar ao lado de uma cativa. Coisa de quem sempre vai ser pobre, mesmo com um título de barão. Bárbara, minha querida, você acha que eu sou capaz, depois de tanto tempo de... Acho! Acho qualquer coisa capaz de tudo! Vai embora. O que é isso, Bárbara? Vá se acasalar! Vá se acasalar com a sua escravinha! Vá! No meu quarto não fica mais! Vá pra rua, fora! Bárbara, é noite! Ótimo! Assim você se diverte com a sua escravinha! Na cocheira! No cafezal! Nos quitos dos infernos de fora! Bárbara, um barão! Onde é que dorme um barão? Acheite-se! 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 Bárbara... Para que esse chicote, Bárbara? Bárbara, largue esse chicote! Eu estou indo embora, Higino. Só vim dizer adeus... E olhar a sua cara cínica uma última vez na minha vida. Bárbara... Bárbara, você está magoada. Eu entendo, Bárbara. Mas não fale assim. Bárbara... Não deixe a nossa casa. Nossa casa? Nem isso você foi capaz de respeitar. Bárbara, foi um arrobo. Você tem que compreender. Você tem que me perdoar. Eu... Confesso, Bárbara, que... Bem... Senti uma leve atração pela... Pela escrava, mas foi momentânea, Bárbara. Já passou. Eu... Eu juro que já passou, Bárbara. Eu fui estúpido. Eu... Eu fui um fraco. Bárbara, até a pobre moça assustei um pouco. E ia me abandonar por uma atração momentânea? Não ia. Bárbara, eu falei aquela sandice. Falei, Bárbara. Mas... Foi um argumento. Uma forma de persuadir a moça. Eu... Fui calhorda. Confesso, mas... Abandonar você, Bárbara. Jamais. Bárbara, você... Mãe de minha filha. Minha esposa. Bárbara, uma dedicação de uma vida inteira. Você acha que eu seria capaz de fazer isso? E justamente como uma escrava, Bárbara. Bárbara, você é a mulher da minha vida. Como vou viver sem você? Devia ter pensado nisso antes. Agora você é um barão, Higino. Pode conseguir uma... Uma mulher mais jovem para ficar a seu lado. Muitas vão querer o título de baronesa. Seu, Bárbara. Só seu. Pode ficar com a Olivia, se é isso que você deseja. Eu não serei um empecilho à sua felicidade, Higino. Só quero ver... Ela cuidar de você como eu cuidei... Durante todos esses anos da minha vida. Mandar lavar cada fruta com água fervente para você comer. Comprar a colônia com álcool para você limpar as mãos como gosta. Preparar pessoalmente os ovos quentes para não passar do ponto. Bárbara. Mandar passar suas calças do jeito que você exige. E cuidar de você com toda a dedicação quando o sisma que está doente. Bárbara. Não vá, Bárbara. Bárbara. Você é a mulher da minha vida, Bárbara. Não saia de casa. Não vá. Atença, Higino. E fique atento. Repare... Como estou sendo digna. Se proíbo, todo mundo fala mal. Mas esse filho de Bárbara recebe muitas visitas até de escravos. Olha, Cristóvão. O Zé Lido, senhorzinho. Ele apareceu na fazenda contando. O seu Higino. Ele escondeu a tal coisa que a Celis queria no quarto dele. Na Morro Alto. A diva viu o senhor. Uma caixa? Eu não sei muito bem, senhorzinho. Só sei que eu tinha que dizer pro senhorzinho o que que era. Obrigado, Cristóvão. Deve ser o que eu imagino, senhor. Deve ser o que precisa encontrar. E o que o senhorzinho vai fazer agora? Eu vou terminar aquele livro que você me trouxe daqui a pouco. Está na hora da transferência dos presos pra cadeia de Serra Linda. E aí? E aí? E aí? E aí? Tem que esperar, inspetor? Dona Esther, por favor, Dona Esther. O advogado já chega com habeas corpus. É uma questão de instantes. A senhora está obstruindo o trabalho da lei... Eu lhe peço que espere um momento antes de transferir o Inácio. O carro com os prisioneiros acabou de sair. Se a senhora lhe deixasse falar... O carro com os prisioneiros... O carro com o carro com os prisioneiros... O carro com a casa. É uma questão de instantes. O carro com a casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda não interroguei todos os convidados da festa? São muitos Eu fiquei conversando com ele, doutor A noite inteira? Não, na hora que disse que o barão morreu, foi Então são amigos Eu tava de olho nele O acha perigoso, então? Não entrou, doutor Eu tô dizendo, não entrou Desculpe Desculpe Mas um prisioneiro fugiu O que? Inácio Sobral escutou Guardas Eu quero todo mundo aqui Todo contingente comigo Eu quero Inácio Sobral recapturado de qualquer maneira Batam toda a região Vamos Serra Lida Trezinha Santana Vamos Espalhem a notícia da fuga Vamos Seu pai esteve nessa casa, Miss? Visitando minha mãe Por quê? O quê? Vejamos É o maior inimigo que essa família já conheceu Fez a infelicidade do Henrique e agora a nossa Conservem em seu poder Provas que condenariam Inácio De posse delas pra chantagem Tudo isso só por prestígio Por dinheiro Por vaidade Que parece ser a marca da família E além de tudo Deixa bem claro que não hesitará em mandar pra cadeia o marido da própria filha Ah, então quer dizer que se lembra? Marido? Meu, Esther Não se esqueça disso Você é mulher do Inácio, sim E nós duas sabemos muito bem por quê Não porque ele a tenha escolhido Muito menos a ame Ou mesmo admire suas qualidades Ao contrário O Inácio aprendeu na própria pele A conhecer bem a mulher que você é Intrigante Baixa Baixa? Eu? Olha quem fala Teve competência para conquistá-lo e lançou mão das próprias armas E diz que é mulher dele Nem mulher sabe ser Não hesitou em brincar com os sentimentos puros Em usar pessoas que não mereciam Foi enredando o Inácio numa teia de mentiras, de intrigas Quem de nós não conseguiu o marido que sua vaidade escolheu? Esther! Esther! Doutor Navarro Doutor Navarro Desculpem Eu não quis ser inoportuna Mas, já que eu fui E correndo também o risco de ser indiscreto Existe alguma coisa neste caso que eu ainda não saiba Que afete a situação do meu cliente? Melhor que eu digam Já que estamos, é Todos em torno do interesse comum A liberdade do senhor Inácio Namaste Boa tarde Boa tarde Boa tarde, senhores Despeitou o Bustamante Esther Todos reunidos É bom contar com a presença de um advogado Assim poderá me ajudar a convencer a família a cooperar Você disse que eu podia contar com você Eu vou precisar de um cavalo, Trajano Arrumo um, mas pra quê? Eu vou embora daqui A minha presença aqui pode comprometer você e o seu avô Neste momento, quem me ajudar pode até ser preso, Trajano Vai pra onde? Eu vou para o antigo celeiro da Ouro Verde Depois do Rio das Quedas, passando a Figueira Velha Há anos que ninguém vai pra aquelas bandas Se não veio pra cá Os meus homens estão vasculhando toda a propriedade para certificarmos disso Poderia ter procurado um amigo O que espera de nós? Que lhe entreguemos o Inácio? A senhora sabe onde está o seu marido? Evidente que não Se soubesse também não lhe diria Estaria obstruído do trabalho da polícia A quem ele poderia ter for curado? Quem são os amigos mais íntimos de Inácio Sobral? O senhor sabe perfeitamente quem são os amigos dele Quem o proteger poderá ser indiciado como cúmplice de um acusado de crime de morte A data venda é o senhor inspetor Acusado o senhor Inácio ainda não foi E quem denuncia não é a polícia, é o promotor Por hora o meu cliente é apenas suspeito do crime Não pode nos acusar de dificultar o trabalho da polícia Em outras ocasiões oferecemos nossos préstimos para o bom termo das investigações Levamos ao seu conhecimento dados capitais que a polícia ignorava Que levantam outras hipóteses O manteado está certo Não precisa de nós para prosseguir com a sua busca Mas continua contando com a nossa colaboração Além do mais quem o deixou escapar foi o senhor Agora que se arranja Problema dele sim Abelardo Antes já se viu Confinar um filho de Barão numa cela imunda O inspetor está de saída Alice Depois quem mandou transferir o Inácio como uma peça Num lote de escravos Essa fuga do meu marido foi um ato de coragem Isso sim Onde já se viu Tratar um homem da estirpe de nasce como um negro fujão É aqui Eu pensei que fosse tão afastado Abandonado há anos Vamos entrar Tem certeza de que vai ficar bem aqui Inácio? Absoluto Aqui eu vou ter tempo para pensar Calma para planejar o que fazer Acho muito arriscado mas posso trazer comigo Não quero que faça nada que levante mais suspeitas Muito menos que o envolva ainda mais Sim Sim Não há perigo? Aconteceu direitinho do jeito que o senhor falou Está todo mundo na cesala procurando os escravos fujões Mas esse já está um bem longe fora de perigo A casa está vazia então E a Olivia? Ela saiu A diva já arrumou os quartos e agora ela vai ficar lá pela cozinha Obrigado Elito, eu não vou me demorar O que é que você está fazendo aí, Elito? Eu estou procurando algum escravo fujão escondido aqui na casa, diva Não acertou o seu Valdir bem aqui? Sabe que eu estou te achando muito desquisito? Vai cuidar do seu almoço, diva O seu higiene vai voltar à família e está todo mundo nervoso aqui Procurando esses escravos que fugiram Está tão interessado em ajudar o dono? Ele estava preocupado e revoltado com as moldadas quando vim no custódia Agora... Pera, eles não deviam ter fugido Só vão piorar as coisas Sabe como o seu higiene é esquentado Eu estou aí te desconhecendo, Zelito Eu vou ver se o seu higiene e o seu Vitório já partiram atrás do... Se eles encontraram algum escravo fujão Porque aqui na casa não tem nenhum escondido, não Desculpa, desculpa, eu tenho entrado assim, estava com medo que me vissem Seu higiene já voltou? Está atrás dos escravos fujão Eu vou voltar para o meu quarto Para todos os efeitos eu não arredei o pé de casa Veja lá, hein, diva Nenhuma notícia, Jesus Fala com todos que eu andei Pessoalmente, Dona Esther Ninguém sabe do Sr. Inésio E você, Cristóvão? Esteve nas fazendas? Em todas as faminesas, falei com um cara escravo que conheço Ninguém viu nada, ninguém sabe mesmo do senhorzinho Mesmo assim, continue perguntando Alguma hora tem que surgir alguma informação Zomira Na cabana de caça nem ensinava, Dona Esther Parece que Sr. Inácio se evaporou Alguém se evapora sim, Rosélia Nós temos que continuar perguntando, investigando, procurando Sem descanso, até descobrir o paradeiro do Inácio Parágrafo Acho que eu vou te esmaiar, meus escravos, eu não sei, eu acho que... Ai, Gino, ai, tá andando uma quietura aqui, ai, não é febre não, acho que vai ficar um calor nascendo. Não, vou marcar lá frio. Gino, está abusando da vigilidade? Olho. Já valejamos toda a senzara, realmente fugiram três. Levando o custódio. Não admito isso, quero participar da busca nas estradas, esses fusões não me escapam. Estão dispostos a tudo, patrão. Vitório, pegue meu rifle de longo alcance, está no meu quarto. Vai tirar, seu Gino. Se eu avistar um desses fusões, quero cuidar disso pessoalmente. Miro e arrebento. Tenho prejuízo porque perco uma peça, mas dou um exemplo. Então vou buscar essa aula, patrão. Então vai, rápido. Então vai, rápido. Tchau. 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 O patrão vai gostar de saber quem está aqui. Você não vai... Cala sua boca! Além de assassino, é ladrão? invade a casa do próprio sopro.